E aí pessoal, eu sou o Bruno System com grandes novidades aqui no jogo. Já está marcada a data para começar o novo Qualidade de Vida Beta. Vou mostrar pra vocês aqui, ler um pouco com vocês o que terá de novidade. Não sei se tem todas as informações, tipo, é só isso aqui que tá aqui ou terá coisas novas? Tipo, outras coisas? Bom, não sei, mas eu vou falar o que já tá disponível. Qualidade de Vida Beta de Fevereiro está chegando segunda-feira, dia 28. E aí todo mundo, só queremos que vocês soubessem que a versão beta da próxima grande atualização do Qualidade de Vida será lançada 28 de fevereiro. Estamos fazendo algumas mudanças bem grandes, então queremos ter certeza de que teremos alguns bons testes e feedback antes de ir para o ramo ao vivo. Tipo, eles vão soltar o beta, precisando do nosso feedback pra ver, ó, não gostei disso, muda aquilo, outra coisa. Tipo, livro de receita. Ele teria mudanças, mas no final não teve. O que há na versão beta? O menu de criação foi redesenhado. Já temos uma imagem aqui embaixo. Aguardamos sugestões e comentários sobre o novo sistema quando a versão beta for lançada. O UFKAM terá reajustes e melhorias. Olha isso. Será que terá velocidade? Será que eles voltaram atrás de algumas coisas? Porque o feedback, o pessoal reclamou bastante do UFKAM, muitas pessoas desistiram de jogar por conta disso. Então, vamos ver se eles voltaram atrás. O Ancient Guardian foi reformulado em uma luta de vários estágios. Tipo, o Toadstool que tem vários estágios. Ele tem o estágio final que ele começa a pular. Então, foi redesenhado aqui o Guardian. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei, não. Eu já acho difícil ser ele normal. Vamos ver. Talvez ele ficou mais fácil. O ataque do Dior Klops agora é direcional. Então, será que é direcionado a um personagem? Só? Não é em área? Eu não sei. Só estou lendo aqui. Deixa nos comentários o que vocês acham. A tela de carregamento agora tem dicas e pepitas de conhecimento. Interessante. Não sei o que quer dizer. A tela de opções tem uma descrição para cada configuração. Suporte Steam Cloud Save. Essa aqui deve ser alguma coisa sobre o save nas nuvens? Algo assim? Não sei. Eu tenho uma imagem teaser para compartilhar com vocês. Ainda tem alguma arte temporária, mas achamos que vocês vão achar interessante. Tipo, o menu vai ficar assim agora. Ficou interessante, né? Ficou moderno. Não sei se eu gostei, mas é a primeira vez que eu estou olhando para isso. Eu achei bem diferente. Mas é aquela coisa. Jogou três vezes ali e já acabou. Todas as minhas séries vão ficar desatualizadas com o menu. É estranho isso. Vamos então fazer mais séries. Diga nos comentários o que vocês acharam. Eu gostei muito dessa coisa do Wolfgang. Ah, uma coisa interessante. Olha só. Está vendo aqui no inventário do Wolfgang? Tem um halterzinho. Aparentemente parece ser de mármore. É tudo esse ajuste que teve no Wolfgang. No final é só um halter novo de mármore. Nós ficaríamos muito desapontados se fosse só isso. Não, mas falou duas coisas. Ajustes. E o que? E melhorias. Aqui eu acho que aquele de roxo está ótimo. Vamos ver. Pessoal da Clay, só traga a velocidade. Pode deixar a velocidade com o último UFCA. Não tem problema. A gente aceita. Então pessoal, digam o que vocês acharam. Se preparem que o dia 28 está aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Vejo vocês segunda-feira. Não tem campanha de drop. Então vamos lá então. Vejo vocês na próxima. Deixa um like. Até a próxima. Falou.